Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal, já deixa o like, tá? Não esquece, porque se vocês deixar, pra dar o like depois, a pessoa esquece, gente, aí não deixa o like, né? Aí o canal fica, né? Sem like, né? Então, já deixa o like, tá? Hoje eu vou começar o vídeo um pouco mais tarde, agora é... Olha, sem mentira nenhuma, 3 e 3 da tarde, a gente não almoçou ainda Porque essa criança, o tempo começou a mudar, né? Todo mundo sabe que já vai começar o frio, aqui já tá meio frio já, né? Já tá um ventinho gelado, então a criança mudou a estação, a criança começou a ficar com crise de bronquite Então, essa noite foi, né filho? Foi cruel pra gente, gente A gente teve que ficar fazendo inalação nele, depois teve que fazer outra inalação Então, isso, eu acabo perdendo o meu sono, né? Acordei 5, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã E ele com uma tossezinha, mas agora ele já tá melhor, porque a gente já sabe mais ou menos, né? Quando ele tá com a crise de bronquite, eu já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer, né? Eu não preciso ir pra pronto-socorro, a não ser que ele tiver com muita falta de ar Aí sim, aí ele tem que tomar um... como várias vezes ele já tomou, né? Um remedinho na veia e fazer inalação lá no pronto-socorro, pra poder melhorar Mas como ele cresceu e as crises de bronquite diminuíram mais Quando ele tem, não é tão forte, né? Porque ele também faz tratamento com bombinha, né? Mas essa noite teve um pouquinho, né filho? Aí tem que fazer inalação, tem que tomar remedinho anti-alérgico e tudo Mas já tá bem melhor, né filhinho? Graças a Deus Então hoje eu vou começar o vídeo um pouco mais tarde Eu tô fazendo aqui um bifinho, ó Tem bife aqui Tem feijão E aqui tem um arrozinho Fiz também uma salada Ó, salada de pepino e tomate, gente, ó Pepino e tomate Aqui tem um peixe que eu vou temperar mais tarde Que é pra amanhã, né? Que como amanhã é sexta-feira santa A gente não come carne, né? A gente só come peixe E aí eu vou temperar, já deixar esse peixe temperado pra amanhã, né? Vou temperar hoje E olha só Glória a Deus, né? Ó Ó o tanque, gente Já colocou o tanque Depois de muita luta, né? Com essa encanação Já colocou o tanque Só que como ele ficou muito tempo lá embaixo, né? Parado lá Desde o começo da obra Ele ficou lá e ele ficou sujo, né? Então como eu tô lavando aqui os tapetes do banheiro Tapete da cozinha, tudo Eu vou aproveitar a água e vou lavar aqui E dar uma limpadinha nesse vidro aqui, ó Porque o que eu só tô vendo aqui é pelo do curso Tá pra lá e pra cá Então eu vou aproveitar e dar uma limpada nesse vidro E nesse aqui, ó Só pra... Não tá muito sujo, mas, né? A gente vai aproveitar Então é isso Hoje o vídeo vai ser Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha gente, eu não tenho cifre Eu acho que ele ficaria bem branquinho Se fosse com cifre Aí eu tenho esse pato aqui Que é de limpar banheiro Eu vou jogar um pouquinho Já que ele limpa o vaso Ele deve limpar isso aqui também Que é a mesma louça Um pouquinho só para Ajudar aqui Tirar A crosta Que está aqui Por muito tempo lá Parada Na sujeira Isso aqui para limpar banheiro É maravilhoso Cheirinho bom Agora a máquina soltada Eu vou jogar aqui É maravilhoso 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.